Mequiê, mequiê, família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bomba! Fernando da Piedade, dia dos santos. O Nandô irá candidatar-se à liderança do MPLA. O mesmo goza de apoio do grupo parlamentar do Borrou Político. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal AIMS TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula, você maniga bomba! O Via Lourenço, um boludo, eu te evitei. Ah, Jota Privado, então você está feliz porque João Lourenço vai sair e vai entrar Nandô. O país vai mudar, não vai mudar, não tem que entrar porra nenhuma. Isso é presidência do MPLA, não é presidência da Angola. Então, ouvir bem, é basicamente isso. Antes de entrar aqui na matéria, só quero dizer aqui, 2024 ou 26 vai cuidar à toa no MPLA, mano. Está a entender? Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilha o vídeo e comenta. Deixa aquele like maroto, deixa deslike se você não curtir. Crie a sua própria opinião, mano. Mano, crie a sua própria opinião. É muito importante, mano. É muito importante. Só assim conseguiremos tornar a Angola forte e grande. Make a Angola again. E só assim conseguiremos passar a mensagem para todos vocês que depois de Angola só existe Deus. Acima de Angola só existe Deus. Não esses vagabundos aí que andam aí a passear, pensar que são donos de Angola. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bamba! Fernando da Piedade Dia dos Santos, Nandó, vai concorrer à presidência do MPLA. Sabes por quê? Porque o mesmo goza de apoio, o mesmo goza de apoio do grupo parlamentar do buro político do MPLA. Então, ouvir bem, escute aqui. O Fernando da Piedade Dia dos Santos, Nandó, o dirigente que liderou o parlamento angolano por um total de nove anos, divididos em dois, tem estado a ser encorajado por figuras históricas do MPLA que o procuram para apresentar como candidato presencial ao próximo Congresso Ordinário do Partido no Poder e, com isso, constituir-se candidato às eleições de 2027. Apesar de, inicialmente, ter se revelado reservado, alguns interlocutores que o abordaram terão agora não só sentido de alteração do seu estado de espírito, mas também motivação nas suas impressões quanto ao tema. Com forte aceitação no seio do partido e no setor dos órgãos de defesa nacional, Fernando da Piedade Dia dos Santos, Nandó, já foi várias vezes visto como o Delfim de Eduardo dos Santos, o então líder que elevaria para várias funções de número 2 do regime. A sua afirmação do regime surgiu no período eleitoral de 1992, em que tinha o controle dos órgãos de inteligência e a polícia do MPLA e se constituiu como o foco da estabilidade do país por ser ele que enfrentava a UNITA após os confrontos pós-eleitorais. Desde então, passou a ser promovido desde o cargo de comandante-geral da polícia do MPLA até o primeiro-ministro e vice-presidente de Angola. Estava automaticamente colocado na linha de associação para substituir José Eduardo dos Santos do poder. Fernando da Piedade Dia dos Santos foi nomeado vice-presidente em 2010, após a aprovação da nova Constituição, e ocupou o cargo até 2012. Nesse período, ele poderia ter assumido a presidência se José Eduardo dos Santos tivesse deixado o poder por algum motivo. No entanto, isso não aconteceu e Fernando da Piedade Dia dos Santos voltou a ser o presidente da Assembleia do MPLA em 2012, após as eleições legislativas que deram a vitória ao MPLA. Nessa ocasião, José Eduardo dos Santos indicou Manuel Vicente, ex-presidente da Sona Angola, para ser o seu vice-presidente. Muitos viraram nessa escolha, numa tentativa de preparar Vicente para ser o seu sucessor no futuro. Mas, em 2017, José Eduardo dos Santos surpreendeu ao anunciar que não se candidataria à reeleição e que apoiaria João Lourenço, então ministro da Defesa, como cabeça de lista do MPLA. Lourenço venceu as eleições e tornou-se o presidente enquanto vice foi descartado. Fernando Dia dos Santos manteve-se como presidente da Assembleia Nacional até 2022, quando foi substituído por Carolina Serqueira. De acordo com apurações, tanto na bancada parlamentar do MPLA como na UNITA, apreciam Nandó e identificam nele sentido de moderação. Alega-se, por exemplo, que quando se ausentava e deixava só o vice-presidente, na altura, João Lourenço, à frente do Parlamento, os deputados reclamavam de dureza. Uma eventual candidatura de Nandó surge num período em que o Parlamento se prepara para debater a destituição do presidente João Lourenço por alegado à violação das regras do Estado de direito democrático e por traição à pátria. A UNITA, o partido que promove a referidação, alega que João Lourenço tem erguido um legado marcado por escândalos de corrupção no Poder Judicial. Acusam-no de apoiar o presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, que está a ser investigado por corrupção e tráfico de sentença. Nem, família? Vale relembrar também aqui que, no início do ano, basicamente em fevereiro, Higino Carneiro veio a público dar uma entrevista onde o mesmo disse que quer ser presidente do MPLA. O general Higino Francisco Lopes Carneiro prepara-se para apresentar a sua candidatura ao cargo de presidência do MPLA no Congresso Ordinário do MPLA a realizar-se entre 2025 e 2026 em Luanda e, consequentemente, se tornar cabeça de lista às eleições gerais de 2027. Segundo informações veiculadas ao portal Clube Capa, o ex-governante anunciou primeiramente a sua pretensão aos seus parentes mais próximos e, posteriormente, em público, através da sua primeira obra intitulada Memórias de Soldado da Pátria, publicado em junho de 2021. O primeiro pré-candidato ao cadeirão máximo do MPLA, após a saída de João Lourenço, que está a cumprir o seu último mandato na presidência da República, à luz da Constituição da República de Angola. Já tem à sua disposição um itinerário de pré-campanha a longo prazo, iniciado discretamente desde 2020. De acordo com a fonte primária, o atrevido Higino Carneiro justifica o seu desejo de vir a concorrer às próximas eleições gerais, como sendo uma profecia do seu pai, Luiz Lopes Carneiro, que fazia questão de sabular aos amigos que o filho seria general e presidente de Angola. O seu progenitor deu-lhe, inclusive, o nome deste general, que se chamava Francisco Higino Craveiros Lopes, que foi presidente de Portugal entre 1951 a 1958. Na página Tereza do seu livro, Memórias, Soldado da Pátria, um ex-arguido que estava a responder um processo de crime na condição de antigo governador da província de Luanda, em sede dos atos de gestão praticados em 2016 a 2017, faz menção desta suposta profecia do seu pai, que procura agora materializar. Já concretizou a primeira profecia de ser general e agora só falta de ser presidente de Angola. Em dois distintos momentos da vida, sentiu que a profecia do seu pai estava a ser desvirtuada. A primeira vez que aconteceu em 2016, quando o então presidente Júlio Eduardo Santos chamou-o para fazer parte de uma reunião restrita em que comunicou que o próximo candidato presidencial seria o camarada João Lourenço. E Gino Lopes Carneiro é dado como tendo se insurgido contra a indicação do nome de João Lourenço. O sentimento de oposição ao nome do atual presidente da República foi baseado na convicção de que o seu nome também constava na lista dos potenciais sucessores à liderança do MPLA. José Eduardo Santos chegou a considerar-lhe como candidato a vice-presidente da República. A segunda vez que sentiu a sua profecia do seu pai ameaçada foi precisamente no ano de 2019, quando foram levantadas contra si acusações de práticas menos boas, resultando na abertura de processos judiciais. Se fosse julgado e condenado, teria seu registro criminal comprometido. De acordo com apurações, o general Gino Carneiro viu-se obrigado a negociar com a direção do poder. ofereceu seus préstimos de mediação entre João Lourenço e José Eduardo Santos, viajando a Barcelona para convencer o antigo presidente a regressar a Angola. Em troca, foram baixadas ordens superiores ao Tribunal Supremo para despronunciar o seu processo em nome de supremos interesses da pátria, conforme justificou aos seus pares, o juiz Leonardo, no dia em que abordou os seus colegas juízes conselheiros. Por imperativos constitucionais, o presidente João Lourenço já não poderá concorrer à presidência da República por limite de mandatos, mas nada está garantido sobre a liderança do partido. O referido impedimento constitucionais tem alimentado sentimentos internos de elementos que acreditam ser o momento para promover a democratização do MPLA com um Congresso com múltiplas candidaturas. Para além de Gino Carneiro, há rumores de que Álvaro Boa Vida Neto seja um dos dirigentes que se sente atentado a vir disputar o Congresso de 2026. Ele é atribuído aplausos à ala juvenil do partido que apreciam a sua frontalidade e abertura de diálogo. Não é, família? Fonte? Ah, iaclubicapa.net. Sim, família. É basicamente isso. Vai ser pancada. Ouvi dizer também que... Como é que fala? O outro vice-presidente é quem? O outro vice-presidente, Boruto de Souza, também quer candidatar-se a presidente. Mas não vai criar a toa. Só sei isso que vai criar a toa, ok? Estamos juntos. O vídeo de hoje foi. Se inscreve no canal, ativa as notificações para tudo o vídeo, comenta porque isso é a minha notícia. Você ainda sabe a parte de nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família neta, a família de violão continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Tive as vossas opiniões, que é muito importante. É tão melhor, até o próximo vídeo. É MSTV. A TV que chega até você. A TV que não vai julgar você, maniga.